Como habilitar o buco de ofertas no MetaTrader Sim? Basta que você venha nesse botão, do lado esquerdo da tela, e habilite-o. Quando você for ao botão, vai te liberar uma página, uma caixa de ferramentas. Aqui está o seu buco de ofertas. No buco de ofertas tem a opção ainda de mostrar a tabela de negociações. As negociações que vão ocorrendo no período, ali, nesse exato momento. As negociações vão ocorrendo e aqui vai registrando. É o livro de negócios. Para você mandar uma ordem através do buco de ofertas, é bem simples. Eu vou só excluir essa parte de livro de negociações, porque o objetivo é o livro de ofertas. Se você quer comprar um contratinho, passa que você venha aqui, buy, e coloque onde você quer. Você viu que eu coloquei no 305? Automaticamente a ordem vem aqui para baixo, na caixa de negociação. Um contratinho, comprando no 305. Se vier. Não, eu quero cancelar. Só vier aqui, só vir aqui, e pedir para cancelar. Não, mas digamos que eu queira entrar já com os meus stops, losses e os meus ganhos. De repente você pode colocar aqui, seu stop loss, 100. Vou dar um exemplo. E o take profit também de 100. O que significa isso? 100 pontos. Quando você comprar, veja só. Digamos que eu queira comprar agora, nesse momento. Basta que eu compro. Estou comprado. O meu take profit, que é o ganho, 445. O meu loss, 245. Mas eu quero sair antes. Eu não quero esperar bater os meus limites. Basta que você feche aqui. Aqui. Ou até mesmo aqui na caixa de negociação. Nesse caso, eu vou fechar aqui no buco de ofertas. Fechei. Você pode também, de repente, comprar sem os stops, losses e sair colocando as ordens ali no book. Quero comprar no 310. Quero comprar no 295. Eu vou colocando ali. Quero vender se vier aqui no 385. Quero vender se for no 390. Está vendo? Você pode fazer tudo aqui pelo buco de ofertas. Quero cancelar tudo. Cancela tudo por aqui na caixa de negociação. Quero comprar a mercado. Ou você compra aqui. Buy 340. Ou você, de repente, faz isso. A negociação está saindo. O ESC é 325 e o BID 320. Então, o que você pode fazer? Você pode comprar por aqui também. Só você colocar a sua compra aqui acima. Isso aqui vai comprar a mercado. Perceba. Quero comprar no 330. Não tem como comprar no 330. Por quê? Porque tem o 315. O melhor vendedor. Quero encerrar esse trade. Simples. É só você clicar aqui. Conforme eu te ensinei. Ou clicar aqui. Vou fechar. Essa foi a aula sobre buco de ofertas. O melhor vendedor. 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 A CIDADE NO BRASIL